Glória a Deus! Bom dia, bom dia, bom dia com Deus pra você, que Deus abençoe muito poderosamente a tua vida. Olha, preste atenção nesta palavra que eu tenho da parte de Deus pra te entregar nesse instante. Eu quero também orar com você e por você. Isaías 61, verso 7, diz assim, Em lugar da vossa vergonha tereis dupla honra e em lugar da afronta exultareis na vossa parte e por isso na sua terra possuirão o dobro e terão alegria perpétua. Olha que palavra reveladora, palavra necessária, porque nós muitas vezes passamos vergonha. Escuta isso aqui, todos nós passamos por situações que nos constrange, que nos envergonha, que nos humilha. Esta é uma realidade, todos nós passamos por isso. Passamos por situações de tristeza, percalços, enfrentamos perrengues, mas Deus é um Deus que vem e muda o cenário, a circunstância, a situação e em lugar da vergonha ele nos dá dupla honra. Eu quero liberar esta palavra para você, eu quero liberar esta palavra em teu coração, que mediante tudo aquilo que você viveu de vergonha, de perrengue, de luta, de adversidade, de pessoas que riram de você, pessoas que te humilharam. Eu quero te dizer que há um tempo novo de Deus e este tempo novo é um tempo de dupla honra, de alegria perpétua, de alegria permanente. Então, toda esta situação difícil vai ter um fim e dará agora lugar a um lugar de honra, a uma situação de honra, de dupla honra na verdade. O que Deus tem para nós não é honra, é dupla honra. Deus é um Deus sobrenatural. Eu tomo posse desta palavra. Quando eu olho para mim, escuta isso aqui, e vejo o meu passado, vejo que Deus apôs um fim à minha vergonha e me deu dupla honra. Eu vivo dupla honra, mas isso não era o que eu vivia antes. A gente precisa crer que Deus é um Senhor poderoso, que põe um fim na nossa vergonha e nos dá dupla honra. Eu libero esta palavra no teu coração. Eu libero esta palavra para você. Você viverá a dupla honra de Deus em nome de Jesus. Eu quero orar com você nesta hora. Se ainda não me conhece, eu sou o pastor Cristiano Leal. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, olha, não perca tempo não. Depois de uma palavra dessa, se você não é inscrito, abaixo desse vídeo tem um botão de inscreva-se. Clique aí e se inscreve no canal, clique no sininho das notificações, pois todos os dias eu tenho algo de Deus para te entregar. Clique no joinha e escreva aqui nos comentários. No lugar da minha vergonha, Deus me dará dupla honra. Verbalize isso, creia nisso e escreva isso aqui nos comentários. Hoje eu quero que você seja canal de Deus para sete pessoas. Olha, tenho certeza que amigos e familiares, pessoas do teu vínculo de amizade, precisam ouvir esta palavra e você pode ser um canal de Deus para elas. Você vai compartilhar, dizer amiga, amigo, ouça essa palavra aí. Vamos orar comigo neste vídeo. Faça isso, compartilhe também no status do seu WhatsApp e do seu Instagram. Vamos ao nosso momento de oração. Senhor Deus, tu és maravilhoso, Pai. E a palavra hoje, ela já toca o coração desta mulher, toca o coração deste homem de uma forma muito diferente. Meu Deus, porque é como se estivesse revelando a vida que ela viveu, que ele viveu, e a vida que ele está vivendo, que ela está vivendo. Situações têm trazido vergonha, Senhor, mas eu quero profetizar em oração que haverá dupla honra e alegria perpétua. A bênção do Senhor. Meu Deus, esse tempo que esta pessoa está vivendo, esse tempo ruim, esse tempo de vergonha, de angústia, de tristeza, se findará e iniciará então um tempo de dupla honra, de alegria, de paz. Eu quero profetizar isso, eu quero declarar isso em oração. E esta pessoa está sabendo que o Senhor está me usando. Em nome de Jesus eu libero esta palavra. Eu repreendo toda a vergonha e profetizo a dupla honra do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Olha, me dá um minuto da tua atenção. Compartilhe essa oração, abençoe outras pessoas. Eu quero convidar você a ser um patrocinador do Projeto Amor ao Próximo. Esse projeto que abençoa vidas e famílias. Estou deixando aqui o Pix na tela. Vou deixar o WhatsApp aqui. Entre em contato conosco. Em nome de Jesus, se você quiser conhecer esse projeto. E se você quiser ser um apoiador deste canal, é só clicar aqui no Seja Membro. Deus te abençoe. Um forte abraço. E até a próxima.